Música Então nesse vídeo aí eu quero mostrar para vocês como que está agora o resultado dessas bananas. Tem banana, essas bananeiras de banana de macaco, que foi plantada através da semente. Aí tem o cacho dela maduro, algum cachinho que eu consegui umas pencas de um cacho, aí na mata. E aí eu retirei as sementes e fiz as mudas. Inclusive coloquei em vasos pequenos, vasos maiores também. E depois essas mudas foram levadas ali para o terreno, onde eu fiz a plantação. Aí plantei, não muito, plantei lá uma meia dúzia de pé lá para poder ver como que ficava. E aí eles foram já crescendo, né? E esse pé foi indo bem aqui no terreno. Cresceu, chegou até um corte bom. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado dessas bananas de macaco. Então aí eu peguei com essas sementes aí, até achei que nem ia nascer, porque eu não sabia ainda, né? A gente plantava sempre o risoma. Eu pego as bananas normal, planto o risoma dela também, né? Porque aí eles não tem como plantar a semente. Eu não sei se tem algum jeito ou não. Mas banana comum. Então aí eu peguei a semente e fui fazer um, assim, uma experiência e deu tudo certo. Aí plantei, saiu essas mudas aí. Vocês podem verificar que elas cresceram bem, se deram bem aqui no terreno. Agora eu tenho mudas aí grandes, né? Já muda já no ponto. E eu vou mostrar para vocês aí como que está o resultado dessa plantação aí. Vamos até lá. Aí estamos aqui onde foi plantado as bananas de macaco, né? Foi feito pela semente. Então vocês vejam aí, ó, como que está agora. Os pés de banana aqui, que é a banana de macaco que eu mostrei para vocês. Foi plantado pela semente. Como que está aqui, tão bonita que está. Aí já bem grande. Aí os pés já bem graúdos, com bastante mudas na parte de baixo. Vou mostrar aqui onde tem as mudas. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tudo são mudas. Aí muda ali. Então aqui tem, todos os pés tem bastante mudas na parte de baixo dela aqui já saindo. Você vê que aqui era um, foi plantado um pé. Nós já temos aqui, numa moita tem uma, duas, três, quatro. Tem cinco. Cinco pés numa moita, que é que vai crescendo. E já tem aqui uma que já está preparando para soltar o cacho. O cacho dela, ela dá o cacho para cima. Ela não é para baixo. Igual a banana normal. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ela vai puxar aqui, ó. Para vocês verem, ó. Aqui já está preparando para soltar um cacho aqui, ó. Assim que ela tiver o cacho, eu estarei mostrando. E quando tiver madura, eu estarei retirando e tirando também a semente e mostrando para vocês aí. Vocês que têm acompanhado o canal aí, tem o vídeo aí da banana de macaco. E feito pela semente, feito pela muda dela, pelo risoma dela. E agora está aí. Inclusive também tem no vaso. Depois eu estarei mostrando também. Então está aí o resultado aqui da banana de macaco. Que foi plantada pela semente da fruta dela. Ou do fruto, que seja. Aí, ó. Tem bastante pé aqui. Bastante. Está muito bonito aqui. Assim que eu tiver as sementes. As pessoas que quiserem sementes dessa banana. Aí eu estarei enviando. É só entrar em contato. Quando eu tiver já com semente na mão, já. Aí eu mando aí um link aí. Mando aí um. Como que vocês podem entrar em contato comigo. Para poder eu enviar a semente para vocês. Então. Então está aí o resultado da banana de macaco. Foi feita as mudas pela semente. Vocês viram que ela nasce e desenvolve bem. Então está aí os pés de banana. Já tudo bem formado. Logo já vai estar com cacho. Já vai estar com banana também para retirar a semente. E aí eu vou ter essa semente aí disponível. Aí quando vocês precisarem. Quiser alguma semente para plantar aí no seu quintal. Plantar aí na sua chaca. No seu sítio aí. Aí entra em contato. E eu estarei enviando essa semente. Para todo o Brasil aí. Para todo local aí. Se precisar pode mandar pedir a semente que eu tenho aqui. E eu dou um jeito de enviar para vocês. Tá bom? É isso aí. Eu agradeço a todos vocês. Vocês cliquem aí no sininho. Dá um joinha aí para nós. E se inscreva no canal. E aí vocês vão recebendo as novidades aqui da chaca. Até breve. Se Deus quiser. Se inscreva no canal.